Música Eu já li muitos comentários em relação a experiência de se assistir um show do Led Zeppelin. O meu predileto partiu do jornalista britânico Nick Kent. Para o Nick Kent, uma apresentação do quarteto inglês equivalia a uma invasão do exército do mongol Genghis Khan. Tal a sua brutalidade, tal a sua ferocidade e tal a capacidade de arrasar toda e qualquer forma de vida. Música O Led Zeppelin terminou em 1980 após a morte do baterista John Boham. E desde então o guitarrista Jimmy Page, o vocalista Robert Plant e o baixista John Paul Jones receberam inúmeros convites para voltar e recusaram todos. Música Cinco anos atrás, o trio remanescente deu uma colher de chá para os inúmeros pedidos de fãs e fez uma única apresentação na O2 Arena em Londres. Na bateria, foi utilizada uma solução caseira, Jason Boham, filho de John Boham. Música Para se ter uma ideia da importância que foi esse retorno do Led Zeppelin, os ingressos foram vendidos apenas pela internet para evitar a ação de cambistas. E a procura por esses bilhetes congestionou todos os sites de venda. Para aqueles que, como eu, nunca tiveram a chance de assistir o Led Zeppelin ao vivo, o Celebration Day é uma chance de conferir uma centelha do que foi a grandiosidade desse quarteto britânico. Música Ele traz as apresentações da O2 Arena num CD duplo e num DVD ou Blu-ray simples. Em Celebration Day, praticamente todas as fases do Led Zeppelin estão muito bem representadas. A única ausência está nas canções do disco In Through the Outdoor, que o Jimmy Page simplesmente detesta, porque é o único que ele não teve o controle absoluto das gravações. Música O que fica claro no álbum é que se um dia o Led Zeppelin seduziu multidões pelo apelo erótico do Robert Plant e pelo alto volume da música praticada pelo Page, pelo Ed Borne e pelo Paul Jones, Hoje ficam mais nítidas as contribuições do quarteto para o mundo da música. Música O Led Zeppelin não foi apenas quatro cabeludos tocando rock pesado, mas sim quatro grandes instrumentistas que exploraram todas as sonoridades que estavam à sua disposição. Do blues à música celta, do hard rock a experiências com a música indiana. E se o Robert Plant não atinge mais os agudos de outrora e o Jimmy Page de vez em quando dá umas pequenas erradinhas, o John Paul Jones segura essa apresentação com uma regularidade impressionante. Música Música Música